E vou botar a água, vai! Parece que é quebrou-te. É todas as vezes que a polícia vai lá parar. É não quebrar que aqui vai ser para todas as homens dentro de mim. E agora... É que se a vara de um papel é dizer que eu não ganho nada para pagar o que quer ver, para pagar o que quer com e que eu não consigo pagar as bolas de água. Ah, mas já percebi. Tem que ligar a ponta delgado. É que lá está a dar ponta delgado. Tem que ligar a coroa, vai! Tem que ligar a coroa! É que é um senhor que está a ver, um senhor que acabou uma multa e que a gente não pode pagar, olha o papel! É o preto claro que está a frente! O preto claro que está a frente! O preto claro que tu a vês! O preto claro! O preto claro é que é o preto claro! Claro que é esse preto claro! Não, não, não! Ah! Claro que é esse preto claro! Pode pagar o preto claro! Vamos, vamos, vamos. Estou aqui no hospital. Olha aqui. Aqui. Faça aqui o seu nome. Ora, já está. Isso parece um pouco. Está pronto a levantar aqui uma semana. Aqui uma semana, senhor. Vamos aqui uma semana muito mais tarde. A sua perna está pronta a levantar aqui uma semana. Bom dia. Obrigado. Ah, senhor. Vamos lá para aí. O senhor está a ver ali aquela pequena branca? Aquelas duas pequenas cores de vinho que estão lá. Ora, vinhas-te a sair daqui. É bom. É bom. Eu gosto de ficar tudo disto. Já está. Já está. Mais uma tempinha. Vou pegar uma puta delgada para saber se falta mais água do mundo. Compreende-me, uma puta delgada. Já dá muita doença. Diga, colega. Diga, colega. Desculpe-me. Mas, olha, não tenho a culpa. Ora, a senhora já tem meus papéis. Isto só fica só aí na Secretaria, não é? Melhor. Mas, diga-me lá quantos filhos da senhora estão. Quantos filhos da senhora estão? Sete. Ah, a senhora tem sete filhos. Sete. Não são estes os papéis. Os papéis de sete filhos são muitos. Os papéis de sete filhos são 12 do branco, 20 do amarelo, 3 do azul e 4 do preto final. E o amarelo. O amarelo não é mais. 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 O amarelo é mais. O amarelo é mais. Ah, não é. Carapela, tu pensas que irá fazer isto outra vez? A senhora temer. Em velha. Tu guarda-me para o ano, tá bom? Por tanta casa? A senhora faz vou papás de novo... Duarte, pastor, não me custe demais? Bom dia, vamos porque é que me mandaria? O que é? A seguir! Bom dia! Bom dia! E quem é que é? Ah, mas o senhor vai te só ligar para lá! Pois agora, sempre a gente já vai te saber qual o papel de queda, que é super de placa, que é super de placa, que é super de placa! Eu só queria dizer que o papel ali da casa de Pan já cadu! E um... Amém. 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 A senhora está à espera de olhar. Estou à espera do meu voo. A pessoa voo. A pessoa voo. A senhora voo, a senhora voo, a senhora voo, a senhora voo, a senhora voo. Diz-se voo. Estou à espera do meu voo. Ah, voa, voa. Ah, estamos no aeroporto, não é? Oh, esta vez a gente está à espera do avô. Ah, a senhora voo, a senhora voo, a senhora voo, a senhora voo. Ah, voa. Pela sábado, já dissemos muito pobres. E esta crise fez-me muito mal à gente. António e a irmã voo para o Canadá a trabalhar. A senhora voa são suíte. A senhora voa são suíte. Meu homem, claro que vai. Não é meu homem. Meu marido. Ah, estou só um produtor. A senhora voa é a casa do bairro. O que? O que é? Nossa senhora voa. Não sei de mixar. É mixar. Só voa e mixar. O que é mixar? Mixar. Eu sou enorme de mixar. Ai, enquanto que a casa voa diz, eu vou mixar. Mixar. Nós não estamos comemorando. Eu soubemos, mas eu vou fazer. E também estaríamos aqui pelo menos de mim. É muito rico que eu fazer. Não, até mesmo. Não. Pode vir ou não. Pois não, pode vir ou não. Pode vir ou não, mas eu vou. Pode vir ou não. Não, não. É muito ruim que não era Porque ela não era uma equipe. Boa chapada! O meu bando é bom! Estou me atraindo assim agora! A gente gosta muito! Bom! A gente gosta de ser um antigo, mas isso é que viu! Eu gostei de muito, que são só bons ricos! Bom, os povos são para o nosso canadinho! Eu já sei que estou aqui com fraqueza, não sei o que. Mas eu estou aqui para o meu bando. Você não está ligado, mas eu estou aqui com uma fraqueza. Eu não estou aqui com uma mulher de ser avisada. Mas eu estou aqui. Estou aqui com uma mulher de ser avisada. A espada passada, mas estou aqui. Ah! Ah, só respeita-me, estou muito bem a minha cara. Ah, só vou lá chegar. Ah, já vou lá chegar? Ah, já vou lá chegar? Estou a guardar o teu artigo? Eu acho que vou ter mais de bom, senão os melhores restaurantes de forma. Aí a senhora veio a rua. Vocês em casa. Eu nunca estive lá. Olha, não há dinheiro, senhora Les Pauls. Eu já trabalhei nos melhores restaurantes que vêm. Ah, sim. Como se queira, tal. Caramba, senhora. Vem a limpar as casas brancas. Ah, aqui, lá são três minutos. Ah, senhora, entra com a sua linha em casa. Depois não é verdadeiramente. Não sei quem está, senhora. A senhora vai na rua. Vem o Papa. Senhora, claro que não vou ver o Papa. Eu vou acompanhar o meu marido, que vai a uma reunião. Oi, Bernardo, os impuníticos da Alta Sociedade. Ah, a senhora não me dou nada, nada bem na Alta Sociedade. A última que eu tive foi a tela de portuguesa da Associação Cultural. A senhora não sabe porquê? É o cultural. Ah, senhora. Não faço-lhe uma ideia. Porquê? Eu não me conheço o meio rural. O que é que a senhora me conhece? O meio rural. Ah, já, o que é isso, senhora? Não. Não. Ah, senhora, o plural é. São as aldeias, as freguesias, o interior do país, está a ver. Ah, o que é que eu tenho? Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ah, mas eu também estava a dizer. Senhora não me dou nada bem na Alta Sociedade. Uma vez eu procurava uns todos e estava lá em cima, senhora e tinha um palomo som e estava a dar uma coluna. E já andava, já andava, já andava, já andava, já andava, já, e não via, e nem então não havia o Pita, não parece que o Pessoel. Ah, senhora, o povo lá acima que é uma primavera. Onde está a sua amiga? É, mas, pelo menos, papo. Ó... Eu tinha que ter um gelado naquele dia. Com o meu homem, só não dá dinheiro, eu tinha que ter um gelado no meio dos campos da televisia. Sempre depois daquele dia, eu tinha que esperar... Uma! Ó... Ó, na altura era pequenino, e eu estou indo para o ar. A senhora, uma mulher segue aqui, só veio ao longo dos barcos. Depois a mulher segue a minha unha azul. Quem começa ao filho, aquela gente... É... Senhora, e quando virem, quem vêes um toro da senhora aqui contra mim? É porque eu roubo, senhora. É que eu roubo, senhora. Eu roubo aquele arrainal de uma pausa à mão. Ah, não, senhora, e na corba. Canarde! Eu roubo uma arrainal de uma pausa, mas foi o Brasil nos batizas. Ah, senhora, eu vou, não, não vou. Onde é que o doido, nem que eu vou? Mas eu não vou. No descinto das casas. O que é que eu queria? O que é que eu queria? Estou melhor a Maria, né? Olha, espera, porque eu vi, amigas, porque eu já na via, é? A passagem, claro. Eu disse, eu disse que eu não dou nada bem à alta sociedade. Pois é, agora, que explico. Ah, não conheço. E estes noages da religião e muitos deles vão encontrar para a porta dele. Ah, já? Ah, a porta da Casa Barra, senhora. A senhora vai-me dizer que receba as suas visitas na Casa de Barra? Ah, senhora, os jornais dão muito jeito. O papel está muito claro. Ora, senhora, ainda posso dizer que não vou ficar com um cara com um grudouro, mas cara com um cú. Olha, eu tenho uma vez para tu e a outra vez. Não, não. Eu já também lhe abrace esta coisa. Ah, senhora, as coisas estão muito coladas. Mas cara não o acha. Ah, senhora, eu não vou às compras, eu não olho ao preço. Eu compro e pronto. Ah, eu estou-te a colar quando eu olho ao preço, eu não venho a volta da minha vez. Ah, não, eu vou não dar de foar. Ah, não, eu vou dar de foar mesmo. Ah! 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 Ah, não é claro, não souse, ninguém. Ah! Ah, não, não sou. Ah! Ah, o que é que tu puxias? A espera para aqui, não é? Já está. Ora, senhora, e não precisa de nada estar no mal. Isto não é pior que estou precisando de zelo. Mas a gente não precisa de nada disto. Ora, senhora, não vou me ver a respeito ao dinheiro, nem acho que eu. Gostei muito de falar para a senhora. E se esperar algo que eu ia vir ao rolar, não se esqueça. Ora, uma boa viaja para si. Estou toda a tua água, espero que você tenha um bom. Ora. Onde é o povo? Onde é o povo? Onde é o povo? Pontinha, que teve o papo para comprar o meu higiene, mas teve aipondo de 600 euros. Minha vida só, eu. Aplausos Uma cedinha de repente, uma pauta de três dentes, dois atrás e uma à frente. Uma pauta de três dentes, dois atrás e uma à frente. O meu avô... O meu avô passa a idade. Ainda tinha era muitos dentes. Ele dava beijinho à avó, era quando entrincava pavos de roda. Mas no tempo que voltava à frente, foi-lhe um acidente de amor. Um dia, um dia, ele deu um beijinho à avó, trincou assim o botãozinho da pente. E veio, 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 foi só um botão. É como aquela gana toda, não podia ter feito um grande estrago à minha avó. A minha avó, quando o vim, coitadinha, derrubi. Três patas a acompanhá-la, dois atrás e uma à frente. Três patas a acompanhá-la, dois atrás e uma à frente. Três patas a acompanhá-la, dois atrás e dois atrás e dois atrás e dois atrás. A minha avó. A minha avó queria uma salta, A palhava uma missa com bolsa. Ela treava da sua boca para dar os seus santinhos. Por isso, por isso, a medida de ser um enterro, o saco de chão, quando estava ali em cima a fechar no balão do suíno. Oh, muito coitadinho. Por isso, por isso que os chão-tinhos todos te abrem as portas dos famos, assim como tu abriste uma vida inteira ao seu padre. A minha prima aurora passeia constantemente com os seus três namorados. Dois atrás e um arroz com os seus namorados. Dois atrás e um arroz com os seus namorados. Ai, a minha prima, a minha prima é mesmo uma coisa linda. Ela é tão ilegal, tão ilegal, que ela faz mais vista atrás que à frente. Os dois rapazes que se apaixonaram por seu velho transeiro, estes gostam mais de ir atrás, apreciar assim os movimentos da padaria. E aquele que se apaixonou por seu velho para chocos, este, este então vai sempre atento. E vai sempre, sempre, sempre com a mão a lutar a chapa da matrícula. Quando eu saio, quando passeio, eu tenho que estar no foguete. Guardações, eu levo três. Dois atrás e um arroz com os seus namorados. Guardações, eu levo três. Dois atrás e um arroz com os seus namorados. E à frente, à frente, a tão leiro, guarda-se a valente, a fazer sombra à torneira. A pular um dia, a água foi aquecente, e põe aquecente, e põe aquecente, e põe aquecente. Guardações, eu levo três. Dois atrás e um arroz com os seus namorados. Pero je levo três. Dois atrás e um arroz com os seus namorados. Oh, puro, levo três. Dois atrás e um arroz com os seus namorados. Ou puro, levo três. Dois atrás e um arroz com os seus namorados. Aplausos 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 Amém. 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 Mas como é que ela não envia para a nossa percepção? Ah, está aí. Eita. Mas estas horas a gente não vai na percepção. Ai não vai na percepção. Mas nunca faltas na percepção. Poxa. O que é que eu não sou na percepção? Ah, vinha dançá-los. É um hoje lá de manhã. Vão voltar.